Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, recebam a paz. Aqueles que são da paz, pela paz, recebam a paz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conheceu-se aqui. Muito bem. Nós estamos vivendo dias cruéis, difíceis, dias de tormentos, dias incompreensíveis. Aos olhos humanos são incompreensíveis, mas aos olhos espirituais, aos olhos de Deus, nada do que está acontecendo em todo o mundo, ainda, ainda que nós não venhamos entender. A pandemia está aceifando muitas vidas. A perseguição cristã, a perseguição cruel, a perseguição que os judeus, na época de Jesus, e também, na época de Roma, continua da mesma forma. A ira do inferno, através dos seus filhos, daqueles que governam para si mesmos, aqueles que estão um pouco se incomodando com o povo, estão pensando apenas em si mesmos, eles vão de colher os frutos desse egoísmo, desse egocentrismo. Mas a igreja do Senhor Jesus não perde nada, nunca vai perder. Podem tomar os nossos, os templos que foram erguidos para se cultuar, se cultivar a fé viva no Deus vivo, se cultuar ao único e verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem fechar as portas, podem tirar as igrejas físicas, as pedras das nossas mãos, podem arrancar os templos das nossas mãos e dar aos bandidos, dar aos filhos do inferno. Não importa, pode tirar tudo da gente, mas não vão tirar o Espírito que Deus nos tem dado. Aleluia! Essa é a fé inteligente. A fé que não se importa com o que os olhos físicos veem, mas com o que os olhos espirituais conservam dentro de si. Então, todas as mazelas que a igreja tem sofrido, especialmente hoje, nos dias de hoje, Esses últimos anos, lá em Angola, pode tirar tudo, mas não vai tirar o Espírito que Deus colocou, tem colocado no seu povo, o Espírito Santo. Ninguém vai tirar isso de nós. Nós já passamos por muitas tempestades, muitos problemas, Nós já passamos por muitas tribulações, mas o Espírito do Altíssimo Deus jamais nos deixou, cumprindo-se assim aquela palavra que Jesus disse para os seus discípulos, Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e porque ele venceu, aqueles que estão em Jesus, também vencem o mundo. Quem não está em Jesus, é claro, sucumbe, morre, perde a vida, perde a liberdade, perde os seus direitos, perde tudo, mas não perde a fé. Essa fé inteligente, racional, essa fé consciente, porque a fé consciente, que é a fé racional, ela tem consciência que há dias de choro, mas há dias de risos, há dias de ganho, e também há dias de perdas. A fé consciente tem consciência de que o dia pode estar muito bonito hoje, mas amanhã pode ser que venha uma chuva, uma tempestade, como todos enfrentamos, mas a fé, a fé consciente, a fé inteligente, a fé viva no Senhor Jesus, a fé compromissada com o Senhor Jesus, especialmente na santa ceia, quando nós concordamos em comer do pão e beber do cálice, daquele que morreu por nós, quer dizer, assumimos a nossa fé viva no Deus vivo, o ressurreto dentre os mortos. Então, minha amiga e meu amigo, e todo o inferno, todos os filhos do inferno, os filhos das trevas, os filhos de Belial, saibam disso, saibam que aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, são inabaláveis, se mantêm firmes até o encontro com o Senhor Jesus. É como o profeta, disse o profeta Abacuque, ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim, quem tem o Espírito Santo dará graças ao Senhor e louvará a Deus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Porque o Senhor é a nossa força, é o nosso Deus, o Senhor é conosco, ninguém pode tirá-lo de dentro de nós. Quem tem o Espírito de Deus, tem a força, tem a presença de Deus. Não será cadeia, não será perseguições, não serão perseguições, não serão injustiças, não serão calúnias, ignomínias, nada disso. Porque tudo isso vai passar, não tenho dúvida que vai passar. Cedo ou tarde, o povo de Deus há de gozar, há de usufruir, gozar, ter o prazer de ter o seu Senhor, ele mesmo, guiando a cada um de nós. Aleluia! Porque o Espírito Santo confirma, testifica em nós a presença dele. Portanto, o Senhor é a nossa força, ele torna o nosso andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro, onde estaremos seguros. Ninguém vai tirar a alegria, a alegria, o gozo da presença do Espírito Santo em mim. De forma nenhuma, nada nesse mundo é capaz de remover aquilo que Deus nos dá. Isso é uma grande realidade. Jesus disse àqueles que estiverem, àquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, àquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, quer dizer, àquele que compactuar comigo, concordar comigo, em sacrificar, em sacrifícios por minha causa, permanecem em mim e eles, e eu permanecerei neles. Está escrito isso lá em João, capítulo 6, versículo 51. Então, minha amiga, meu amigo, seja lá qual for o problema, quaisquer que sejam os problemas, as dificuldades, as perseguições, as tribulações, as injustiças, nós daremos graças ao Senhor porque Ele é Deus e, a seu tempo, Ele fará justiça. E aqueles, aqueles que se voltam contra o povo de Deus, estão lutando contra o próprio Deus e, a gente, a gente não precisa se defender. A gente não precisa se defender. Quem tem o Espírito de Deus não precisa ficar amoado, triste, reclamando, lamentando, nada disso. Quem tem o Espírito de Deus espera a justiça de Deus, aguarda a justiça de Deus porque, a seu tempo, ela se fará presente. sempre foi assim, sempre foi assim. Nunca vai mudar essa situação até a vinda de nosso Senhor que é iminente, graças a Deus. Portanto, minha amiga e meu amigo, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual a tribulação que você está enfrentando? Nós estamos enfrentando as tribulações das perseguições, das injustiças, das infâmias, das calúnias, dos desmandos lá em Angola. Mas, não tem problema, não. O nosso Deus permanece e Ele é o governador eterno, Ele é o presidente, é o melhor, Ele é o rei eterno, Ele vai reinar sempre e os homens vão passar, todos vão passar, todos os homens passarão, mas Ele e a palavra dEle, a palavra do rei, jamais passará, ela se confirmará na vida daqueles que nele confiam. Essa é a minha fé, ninguém vai arrancar de dentro de mim aquilo que o meu Senhor me deu, vamos continuar nessa fé. e aqueles que foram selados com o Espírito Santo em Angola nesse último sábado, que receberam o Espírito Santo, recebiam alguns testemunhos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus porque vocês conseguiram, graças a Deus, e nós vamos continuar nessa luta, vamos continuar, porque a igreja do Senhor Jesus é invisível, a igreja do Senhor Jesus não é de pau, de pedra, nem de metal, é claro que a gente se reúne debaixo de um telhado, de algum lugar, de uma casa física, para termos essa paz, esse sossego de podermos louvar ao Senhor, mas, não tendo isso, nós vamos continuar louvando, por exemplo, agora, nessa pandemia, nesse lockdown de São Paulo, em muitos estados, muitas capitais, muitas cidades, não tem problema, onde quer que haja alguém selado com o Espírito Santo, ali está Deus, ali está a casa de Deus, ali está o templo do Deus Altíssimo, e essa é a nossa fé, e por falar nisso, domingo, agora, dia 21, nós começamos o jejum de Daniel, para aqueles que querem ser renovados na fé, para aqueles que querem ser selados com o Espírito Santo, nós vamos falar mais a respeito nesses próximos dias, mas, a partir de domingo, de sábado para domingo, meia-noite, é, então, jejum de Daniel, porque, contra o inferno, nós temos o jejum que Jesus fez para enfrentar o diabo e vencê-lo, nós temos essa arma, essa arma que está conosco, e ninguém pode tirar, tirar lá de dentro de nós, nós vamos só jejuar a partir desse domingo, a partir da meia-noite de sábado até o dia 10, se eu não me engano, 21 dias de jejum de Daniel, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, não se esqueça, prepare-se, arrume, planeje nesses 21 dias a partir de domingo agora, ficar em jejum, ficar com o seu pensamento focado exclusivamente na palavra de Deus, no que Deus quer para você, no que Deus tem planejado para você, a sua mente na mente de Deus, os seus pensamentos, dos pensamentos de Deus, que é a sua palavra a partir desse domingo, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus.